Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor de um blog de Hérgio Químico Digital e agora com o exercício 20.8 de cinética química. Um pesquisador determinou a seguinte lei de velocidade, V igual a K vezes concentração de A ao quadrado, para uma determinada reação. Se a velocidade for 2,44 vezes 10⁻⁴ mol por litro por segundo, quando A for 0,167 mol por litro, qual será o valor de A se a velocidade da reação for de 1,55 vezes 10⁻⁶ mol por litro por segundo? Então temos aqui a velocidade em um determinado instante com a concentração 0,67 e a velocidade em um novo instante e nós queremos saber qual será a concentração de A nesse tempo em que a reação tiver essa velocidade. Para resolver esse problema, então, nós precisamos determinar qual o valor de K. Nós não sabemos o valor do K. Então, nós temos aqui, K igual a V sobre A ao quadrado, o V é 2,44 mol por litro por segundo e o A é 0,167 mol por litro. Descobrimos que K tem valor de 14,61 segundo na menos 1. Bom, numa segunda etapa, nós temos a outra velocidade de V. A outra velocidade de V. E sabemos a expressão geral para a lei da reação. V igual a K vezes A ao quadrado. Assim sendo, a incógnita é a concentração de A. Então, eu vou isolar A, dividir V por K. Vou tirar a raiz dos dois lados. Ficamos com a concentração de A, raiz quadrada de V sobre K. Substituo a concentração de V nesse segundo momento e a constante K, pois afinal é uma constante, e descubro que a concentração de A é 1,061 vezes 10⁻⁷ mol por litro.